A Justiça do Trabalho também promoveu seminários sobre uso das redes sociais pela magistratura. Foram debatidos os cuidados que integrantes do Poder Judiciário devem ter ao utilizarem perfis pessoais nessas ferramentas. O seminário foi promovido pela Enamat, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, pelo Cefast, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Acessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho. A importância da tecnologia e da internet na agilidade da transmissão de conhecimentos é uma realidade nos dias de hoje. Vemos que, num período pós-pandemia, até os mais céticos habituaram-se à comunicação remota. O desafio agora é conjugar essa facilidade da vida moderna com as atribuições da magistratura. Atualmente, com um simples clique na tela, é possível ler fatos e emitir opiniões. Por isso, segundo o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é necessário cautela e moderação. A figura pública, para ele, não pode se confundir com a vida pessoal de quem posta. Separemos a vida privada da vida pública. Não que isso signifique que o juiz tenha que ter uma dupla personalidade ou uma bipolaridade funcional, como me disseram uma vez. Precisamos separar um pouco as esferas de discussão para que as pessoas possam, evidentemente, utilizar as estruturas tecnológicas, mas isso não pode se confundir com a própria funcionalidade. O diretor da Inamate, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, frisou que há leis que regem a magistratura, resolução do Conselho Nacional de Justiça e código de ética que exigem responsabilidade dos magistrados no uso de redes sociais. Essa liberdade de expressão, embora ela seja ampla e restrita, que não pode haver censura a ela, mas é preciso que ela tenha um conteúdo na manifestação. E o conteúdo da manifestação do juiz na sua realização é em prol do Poder Judiciário. Então, eu tenho que ter cautela, cuidado para, na minha presença nas redes sociais, consagrar esse primado da personalidade, da interação e das boas regras de convivência social, sabendo exatamente o seguinte, eu represento o Estado e não posso pôr em risco a imparcialidade, a idoneidade nem a independência do Poder Judiciário. No segundo dia de debates, o advogado Walter Aranha Capanema deu um panorama sobre a visão da advocacia a respeito da magistratura na internet. Normalmente, a gente pensa em seguir quem a gente gosta, mas acho que uma pessoa que seja, talvez, com uma visão mais democrática, você procura seguir quem você gosta e quem você não gosta, especialmente no aspecto político. Então, o fato de, de repente, um juiz seguir determinada autoridade pública, eu acho que não tem qualquer problema nesse respeito. Não há qualquer vínculo, não há um vínculo de amizade. Então, somente o seguinte, está seguindo, eu declaro, ele está declarando que ele acha interessante ver o que ele fala. Isso não tem qualquer juízo de valor nesse respeito. O jornalista Eraldo Pereira fez uma análise dos riscos das notícias falsas, de fatos fabricados e da desinformação. Esse é um desafio que se tem na comunicação, na magistratura, no Ministério Público e não seria diferente na área do trabalho. É um desafio mundial que se tem hoje de se combater as notícias falsas, as notícias fabricadas, enfim. E é um desafio também para o próprio Poder Judiciário, que trabalha com a questão do direito, que trabalha com a questão do direito posto, que trabalha com o poder, dizer qual é o direito de cada um. Para a advogada e professora da Universidade de Brasília, Ana Frazão, não é possível dissociar a figura do cidadão e a do magistrado nas redes sociais. Ainda mais quando as postagens emitem opinião. E como o Poder Judiciário é um poder que se legitima pelas suas decisões, pela sua imparcialidade, ele precisa estar muito atento a que efeitos da interação dos juízes nas redes sociais, que efeitos realmente ocorrem na sociedade. Ou seja, como é que a sociedade está percebendo isso? Como é que a sociedade está diferenciando, eventualmente, a vida privada e a opinião pessoal do juiz daquilo que é institucional? E se isso, na verdade, está aumentando a confiança da sociedade no Poder Judiciário, ou se, pelo contrário, está sendo um fator de descrédito do Poder Judiciário? O historiador e filósofo Leandro Karnal encerrou o debate com considerações a respeito da expectativa dos usuários da internet e da realidade das redes sociais na opinião pública. Há questões que merecem o nosso pronunciamento. Algumas questões delicadas, inclusive. Mas eu tenho que pensar bastante. Eu estou expressando algo que melhore a relação entre as pessoas. Estou manifestando uma opinião subjetiva. Muitas carreiras de juízes foram arruinadas quando a subjetividade é identificada. As paixões pessoais, suas filiações ideológicas. É fundamental que um juiz representante do Estado junto à sociedade seja, cada vez mais, alguém que pareça impessoal. Um juiz não decide de acordo com o seu gosto. Um juiz decide de acordo com a lei.